Olá gente, bom dia pra quem vai assistir esse vídeo de dia, boa tarde pra quem vai assistir esse vídeo de tarde Deixa aquele like se você gostou, deixa aquele joinha, se você não gostou, deixa aquele joinha também e tal Se quiser deixar deslike, deixa Queria descobrir quem é que deu esses deslike Mas, vamos lá Ei, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho pra você receber as notificações dos meus vídeos Que eu vou estar postando vídeo duas vezes na semana Tchau gente, obrigado Olha gente, que notícia boa hein Vamos ler, notícia de primeira mão aqui no jornal Marte Jornal Coronavírus, primeiro paciente diagnosticado no Brasil, está curado, vamos lá Ele desembarcou bem no Brasil, mas dias depois se sentiu mal e foi diagnosticado com a doença Vamos saber um pouquinho mais dele, vamos lá O primeiro paciente brasileiro com coronavírus está curado, está benção hein O homem de 61 anos, foi divulgado como a primeira vítima do vírus no Brasil No dia 26 de fevereiro A informação é do coordenador do Centro de Contingência contra a Doença em São Paulo David Whippe O paciente chegou de uma viagem a Turim, norte da Itália, país mais afetado com o vírus após a China Ele desembarcou bem no Brasil, mas dias depois se sentiu mal e foi diagnosticado com a doença No hospital israelita Albert Asten, na capital paulista De acordo com a Whippe, o rapaz infectou sua irmã e sobrinha antes de ser colocado em quarentena O contágio aconteceu em uma festa de família Que obrigou as autoridades sanitárias a monitorar 30 pessoas até saber se o vírus havia se espalhado Eita, olha aí gente, brasileiros, para você que estava com medo aí do coronavírus Não se preocupe, o primeiro paciente infectado, diagnosticado aqui no Brasil já foi curado Era para ele ter morrido, né? Mas, deixa eu dizer uma coisa para você Deus está no Brasil Vamos orar pelo Brasil Vamos orar por essas doenças, por essas epidemias Porque Deus está no controle de tudo Ele cura, Ele sara, Ele liberta Ele pode ter o poder sobre todas as coisas Então, portanto, minha gente Assista esse vídeo, dê o like Compartilhe E lembrando, hein? Você pode tudo, todas as coisas com Deus Basta ter fé e acreditar E esse coronavírus vai bater em retirada Chegou no Brasil, vai voltar Não vai fazer vítima nenhuma Tchau gente Obrigado por assistir esse vídeo Compartilhe, deixe o like, ative o sininho Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal Não vai fazer vítima